E aí E aí E aí E aí Parece E aí Marcame E aí Fechado que veio pra barra No freeze não tem ninguém Só segura véi Porra vacilei, vai tomando desgraça Tá pronta, tá na ligaçãozinha ali Meu Deus do quebra A Twitch deixou no freezer Tava sem bala no pente Atirando no goi Twitch tá freezer Ainda resto Missão Enrico, ativador de bombas habilitado Vai dar um da esquerda, tem um cara Traz você na esquerda Traz a sua direita Aí mesmo Agora pra esquerda Ele foi pra esquerda Isso, aí Ele tá aí A Clea, a Clea, a Clea A Clea Nossa Toma 5k do pai Eu vou de barreira não Vou até printar esse aqui Vou mesmo pra ninguém Vejam clap Perdão Mano Muito bem Tenente T base